A elaboração de um manual de fabricação dentro da empresa, ele é importantíssimo. Não só na área produtiva, mas de todo o mecanismo de funcionamento da empresa. Porque dentro do manual é definido por áreas. Vamos dizer, na área que eu domino, que é a área microbiológica, certo? Ele vai nortear todos os problemas que possam ser enfrentados ao longo do dia a dia de um processo produtivo. Desde as indicações dos pontos críticos, da frequência de monitoramento microbiológico, que deve ser feita, de um cronograma de higienização. São dados muito importantes, porque todos esses dados vão levar a não ter um produto contaminado. Então, a evitar que seu produto contamine. Então, principalmente no tocante de fornecedores de matéria-prima, a matéria-prima tem que ser de qualidade. Não adianta comprar uma matéria-prima que você vai lucrar depois na venda, comprando ela barata. Se a matéria-prima já vem contaminada, você vai gastar de quê? De biocida. Então, isso se faz necessário que esse projeto desse manual seja muito bem elaborado. Então, cada sessão dentro da fábrica vai elaborar a sua parte. Não é uma pessoa só que elabora tudo. Então, são gente específicas, especializadas, que sabe quais são os problemas a ser enfrentados em cada área. Então, todo mundo pensa que o Manuel é fininho assim. Não, não é fininho assim. Certo? Ele é grosso e muitas vezes há uma necessidade de ter mais de um volume. Porque não esquecer que dentro dele tem os POPs. Quem são os POPs? Os procedimentos operacionais padrões. Então, no lado da produção, todos os procedimentos padrões que devem ser realizados para que uma produção, o término dela, seja nivelado a cada lote. Sejam iguais os resultados.